Amor, o mais nobre e belo dos sentimentos, reuniu familiares, amigos e inúmeros convidados para o enlace matrimonial de Evandro e Mariana, realizado no sábado 16 de setembro de 2017 a partir das 15 horas, em grande estilo, na estância Araras. Bela decoração, emoção, alegria, música da melhor qualidade, requintado buffet, descontração, deram o tom para uma cerimônia inesquecível, que ficará para sempre na memória e no coração de todos. Evandro de Souza Oliveira e Mariana Cristina Caetano se conheceram e iniciaram o namoro. Os vínculos foram aumentando, o amor foi crescendo com o noivado e nesta data, com celebração do pastor Edmar Vicente, da Igreja Presbiteriana Central de São Sebastião do Paraíso e com as bênçãos de Deus, a união matrimonial, iniciando a partir de então, uma nova vida de comunhão, amor e partilha. Evandro é filho de Jair Luiz de Oliveira e Creonice Isabel de Souza Oliveira, Mariana de Norivaldo Caetano da Silva e Rosimeire Moraes Pereira Caetano. Para Evandro e Mariana, o fantástico da vida é fazer de um pequeno instante grandes momentos, momentos realmente únicos e muito especiais, como este, de celebração do matrimônio. Parabéns Evandro e Mariana. Deus abençoe esta nova vida em comunhão, com paz, saúde, muitas alegrias e realizações, com aquele tipo de felicidade que é plena e verdadeira. Acompanhe agora alguns momentos marcantes desta cerimônia, com imagens de Pedro Delfante e equipe Multiclipe, presente nos melhores momentos. Acompanhe agora alguns momentos,